A usina termoelétrica Porto de Sergipe, que está localizada no município da Barra dos Coqueiros, está em fase final de construção e vem chamando atenção pelo seu caráter inovador em termos tecnológicos. Acho que a gente pode chamar o estado de Sergipe a partir de agora do estado do antes e do depois da termoelétrica. Um investimento de quase 5 bilhões de reais e que vai fazer com que Sergipe se torne o destaque, que já está se tornando na área do gás, não apenas pelo gás que aqui será produzido no processo de regalificação, mas até pelas informações recentes que tivemos também voltadas ao gás que será explorado na região do pré-sal. Já vai ter o navio ali ancorado para a produção de gás, o gás vai vir do catar e vem, e o navio está aí para receber. Então já temos tudo para ser instalado outra usina dessa aqui na Barra dos Coqueiros. A Barra só é crescimento. A usina possui três turbinas de gás natural, sendo as primeiras a serem instaladas no Brasil. É a mais moderna e eficiente do mundo, título reconhecido pelo Guinness Book. Além disso, as turbinas são 90% menos poluentes quando comparado com as demais usinas instaladas no Brasil. Essa é a primeira turbina desse tipo instalada no Brasil e na América Latina. Essa é a maior usina termoelétrica em construção na América Latina nesse momento. Nós entregaremos aqui 1.500 megawatts para o sistema integrado brasileiro. O que isso significa? 15% da demanda no Nordeste, somente com essa usina. A gente tem uma energia muito barata comparativamente com as outras térmicas que estão em operação no Nordeste. Então isso vai fazer com que a conta de luz do consumidor possa ser reduzida. E se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem, produzindo de forma eficiente e ambientalmente com o menor impacto possível. O prefeito da cidade de Miami, nos Estados Unidos, Francis Xavier Soares, também visitou as instalações da termoelétrica e falou da importância em estreitar as relações entre Sergipe e a comitiva norte-americana. Segundo o prefeito, com um grande investimento tecnológico e trabalhando juntos, vamos resolver quase todos os problemas. Ele disse que sendo um dos maiores empreendimentos da América Latina, Central e do Sul, irá ser mais fácil de acontecer uma distribuição de energia elétrica nas cidades. E espera que com esse investimento que vem chamando a atenção do mundo, mais pessoas venham para conhecer essa região linda do Brasil, que é Sergipe. O empreendimento já está em torno de 5 bilhões de reais, sendo considerado um dos mais importantes da iniciativa privada aqui do Estado. Segundo informações, a termoelétrica está prevista para entrar em plena operação em janeiro de 2020, com capacidade de gerar 1,5 mil megawatts, que vai atender até 15% de toda a população da região do Nordeste. Exatamente, a Celci, quando estiver operando a plena carga, ela é capaz de suprir 15% da energia necessária do Nordeste. Empreendedores estão vindo a Sergipe e nós estamos saindo de Sergipe em busca também de empreendedores.